Fala minha rapaziada, salve salve hein, Leandro Espartano na área, se inscreve no canal aí, deixa o like aí que passar uma dica maneira pra vocês ó, perigo de pescar em lugar que a gente não conhece né, eu tô aqui em Saquarema, Praia da Vila, tô atrás da igreja, é um local bom, é um local promissor, mas do nada tá vindo umas ondas bem altas, se vocês repararem, antes de chegar lá na beirada, as ondas estão subindo muito, quase quebrando ali na intermediária, o que isso significa Espartano? significa que a gente tá num lajeado, possa ser que tenha cabeça de pedra ali né, como a maré tá alta, a gente não consegue ver as pedras, mas provavelmente deve ter pedra ali, chega a fazer um buraco aqui quando a onda passa ó, então é perigoso de você tá com o caiaque ali, subir uma onda mais alta e acabar vai estourando em cima de você, em cima da gente, então é muito necessário estar com alguém que conhece o local, que conhece mais ou menos o pesqueiro, pra não ser surpreendido por uma onda mais forte em cima da laje, vai ser jogado pra fora do caiaque, vai virar o caiaque, vai perder material, vai levar um susto, vai passar um sufoco hein, ó, a onda era pra tá quebrando lá na frente, lá na frente, lá nas pedras, tem onda que tá quebrando ali ó, ali ó, na intermediária, então, fica o bizu aí, como eu disse, é um lugar promissor né, porque é garopa aqui em volta, é sargo, é robalo, é muito peixe que gosta de ficar intocado em pedra, porém, é perigoso demais, demais, que a gente pode ser surpreendido e acabar sofrendo um acidente aqui de bobeira, acabei de ter um estourão agora brabo aqui, brabo, brabo mesmo, pô, a vara tava travada aqui, mal posicionada, se não tivesse na minha mão teria quebrado, e eu tô aqui insistindo pra ver se eu consigo pegar ele de volta com a minha isca pendurada na boca, vamos ver aí.